Galerinha, uma dica pros amigos aí, ó, lavadora Electrolux 12kg, modelo LT12B Como remover o reservatório, reservatório de sabão Galera, quem gosta de vídeo, de máquina de lavar, de manutenção e refrigeração, né, em geral Se inscreve no canal, porque sempre tem conteúdo lá pra galera, beleza? Desde vídeo mais simples, quanto conteúdo mais avançado, beleza galera? Vamos pro vídeo Aqui é... pra remover o reservatório de sabão, é bem simples Vamos fazer o movimento pra cima e puxando pra frente, ó Já saiu Pra colocar, galera, tem essa parte aqui, ó, que tem esse fundinho Essa canaleta A gente encaixa em cima primeiro, alinha Essa canaleta com esse pino embaixo E só empurrar a peça que ela encaixa Vamos encaixar a parte de cima primeiro Encaixou a parte de cima Vamos colocar na direção da canaleta embaixo Colocando na direção Tem que ficar bem entromada a peça, ó Apertou Ela já encaixou Ela já encaixou Beleza, guerreiros? Tá o vídeo aí Até o próximo E aí E aí E aí